Olá, queridos alunos, estão preparados para mais uma videoaula de Geografia? Aqui com o professor Alain Francisco. Bem, pessoal, peço logo de início a vocês, vou logo deixando esse joinha, para fortalecer o canal, é muito importante, pessoal, saber como vocês estão gostando dessas videoaulas. Bem, pessoal, vamos ver qual é o nosso tema da aula de hoje? Só lembrando a vocês que a nossa aula de Geografia é uma aula na modalidade EJA. É uma aula voltada especificamente para o pessoal do nono ano. Então, você que é do nono ano, presta bastante atenção, porque essa aula foi preparada especificamente para vocês. E o nosso tema de hoje é a informalidade, especificamente a informalidade no trabalho, certo, pessoal? Além do desemprego e do subemprego, um grave problema social é o trabalho informal. O que é isso, professor? O trabalho informal? Bem, pessoal, é uma atividade econômica realizada à margem da lei, especificamente da legislação trabalhista. O trabalhador informal não é registrado na carteira de trabalho e previdência social, o CTPS. Renda fixa ou acesso a direitos básicos de todo trabalhador, como férias remuneradas, seguro-desemprego, décimo terceiro salário, licença maternidade, licença paternidade e fundo de garantia por tempo de serviço, que é o FGTS. Nada disso o trabalhador informal tem direito. Os trabalhadores informais vivem em situações de total exclusão dos benefícios relativos ao amparo e à seguridade social, a não ser que faça contribuições autônomas ao NSS. Ou seja, pessoal, você que é trabalhador informal, por si só vai lá no NSS e faça essa contribuição, o que é muito raro. Além disso, muitas vezes eles são excluídos do acesso a créditos em instituições financeiras, visto que, em geral, não conseguem comprovar renda, o que é fundamental para esse fim. O Índice da Economia Subterrânea é um estudo desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o IBREA, FGV, em parceria com o Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, que é o ETCO. Com a finalidade de medir, ou seja, pessoal, de medir a informalidade no Brasil. Essa é a função desse Instituto. O número de trabalhadores no comércio informal nos últimos anos tem se observado um aumento na formalização dos postos de trabalho e, consequentemente, diminuição do número de trabalhadores informais. Categorias da informalidade, certo? Há diferentes categorias da informalidade, como os trabalhadores domésticos e os autônomos, que trabalham por conta própria, entre outros. Chamados trabalhadores domésticos, aquele que presta serviço de natureza contínua à pessoa ou família em residência. Babás, lavadeiras, faxineiras, vigias, jardineiros e acompanhantes de idosos, são exemplos de trabalhadores domésticos. Apesar de muitas iniciativas oficiais no Brasil, ainda se observa a concentração do trabalho doméstico no mercado informal. Ou seja, não há uma formalização desse tipo de atividade, desse tipo de serviço. O trabalho autônomo é uma situação em que o trabalhador exerce sua ocupação de modo independente, controlando sua produção. Ele é proprietário do seu dinheiro empregado na produção e recebe uma renda e não um salário pelo seu trabalho. Existem dois tipos de autônomos, os subordinados a empresas, como vendedores por comissões e prestadores de serviço ao público, categoria em que se enquadram ambulantes, encanadores, fedeiros, eletricista, sapateiros e etc. Além de trabalhadores domésticos e autônomos, existem as pequenas empresas familiares, como padarias, confecções, videolocadoras, mercearias e oficinas, que muitas vezes formam sua clientela com base em relações pessoais, contraídas na localidade onde residem. Nessas pequenas empresas, os empregados geralmente são familiares que atuam sem remuneração, para aumentar a renda da família. Bem pessoal, agora trago um desafio para vocês, para apimendar um pouco mais a nossa aula de hoje. Veja bem, olha, de 1990 para 1998, o setor informal de emprego na América Latina aumentou de 59,9% para 60%. As alternativas apresentam interpretações corretas deste fenômeno, exceto, ou seja, pessoal, qual dessas aqui é incoerente, qual dessas aqui é a errada, certa, é incorreta, a que não apresenta interpretações corretas deste fenômeno. Letra A. O crescimento do setor informal se faz às custas da participação de empresas privadas, formais e do setor público. Letra B. O aumento do setor informal significa que a porcentagem de assalariados afiliados ao sistema previdenciário social está aumentando na mesma proporção. Letra C. A diminuição dos empregos públicos é resultado dos programas de ajustes implementados na região com a diminuição do papel do Estado. Ou a letra D. O crescimento do setor informal é explicado pela exclusão de trabalhadores com baixa qualificação por um modelo de desenvolvimento intensivo em capital e tecnologia. E aí, pessoal, observem certinho qual das alternativas é a resposta, qual é a resposta correta. Vejam aí e resolvam esse desafio. E agora, pessoal, vamos colocar em prática tudo o que vimos dentro dessa aula. Nada mais justo do que fazer essa atividade, não é isso? Na tela de vocês, pessoal, estará esse link aqui, certo? Esse link está aparecendo na telinha de vocês aí. Clica nesse link, vocês vão ser direcionados para o Google. Lá vão responder um formular com questões de múltiplas escolhas. Assim de responder, clica no botão enviar, encaminha de volta para mim, que eu vou estar tendo esse feedback de vocês. Certo? E agora, pessoal, para fechar nossa aula de hoje com chave de ouro, trago essa reflexão para vocês. Olha, a verdadeira coragem é ir atrás de seus sonhos, mesmo quando todos dizem que ele é impossível. Bem, pessoal, quem chegou até aqui, não esquece de dar aquele joinha, certo? Se inscreva aqui no canal, não custa nada. E se possível também, ativa o sininho e notificações. Tchau, pessoal, e até uma próxima aula. E se inscreva no canal, ativa o sininho e ativa o sininho e ativa o sininho e ativa o sininho.